Hehehe, eu sou a Lerquina, o que? O Papai Regia vai abrir a Lerquina da DC Super Hero, Coringa, Coringa, cadê você, Coringa? Tô aqui, tô aqui, Lerquina, o que tá acontecendo? Ai, ai, por que você tá tão nervosa? Ai, 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 ô Coringa Imaginex, o Papai Regia vai abrir aquela Lerquina grande da DC Super Hero, ai, 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 ela não é do mal, Ela é mais ou menos, ela é só travessa, a gente tem que fazer ela ficar do mal Eu sou o Coringa, que história é essa que o Papai Regia vai abrir a Lerquina grande e ela não é do mal? Diga isso, Coringa Imaginex, a Lerquina, me expliquem Ai, ai, é isso mesmo, Coringão, ela não é muito do mal, não, é só meio travessa Ai, ai, nós temos que bolhar um plano, ai, ai, a Lerquina tem que ser do mal, do mal O que? Não, 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 a minha Lerquina grande tem que ser do mal, do mal Já sei, eu vou chamar o Locke, Locke, cadê você, Locke? Eu sou o Locke, o que? E aí, Ursula? Ah, Locke, tudo bem? Eu sou pra chamar Dariel Ah, eu acho que alguém me chamou Ah, é o Coringa, ô Coringa, o que você tá fazendo aí, ó, sentado? Ai, Locke, eu tô sentado aqui pra poder falar com meus amigos Coringa Imaginex e a Lerquina Locke, precisamos da sua ajuda Hehe, me ajuda, é alguma coisa do mal É isso aí mesmo, Locke, o Papá Regia vai abrir a Lerquina grande E ela não é muito do mal, nós temos que transformar ela em má, em muito má Você tem que usar o seu feitiço O que? A Lerquina grande? Essa Lerquina aqui? O que? Ela não é do mal, não? Ok, Coringa, vamos esperar o Papá Regia assim que ele abrir Hahaha, eu vou jogar meu feitiço nela E ela vai ficar do mal, vamos nos esconder Ok, Locke, perfeito Coringa Imaginex, Lerquina Imaginex, vamos todos nos esconder, ficar quietinho Hehe, perfeito Haha, ótima ideia, agora o mal vai vencer e essa Lerquina grande vai ser do mal Ah, eu sou a Batgirl E eu sou a Supergirl Ah, o Papai Regia vai abrir a nossa amiga Alerquina Ah, eu sou o Batman A Lerquina grande não é muito má, é apenas travessa, mas é bom ficar por aqui Ai, 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 eu sou o Robin, me esperem, me esperem Ah, o que é o Arquina? Ah, eu vou ficar aqui também em Batman Amiguinhos do Youtube, tudo bem? Papai Regia, hoje é o que que eu vou abrir? É a Lerquina Ai, Papai Regia, eu sou a Lerquina Mas, amiguinhos, essa é a Lerquina? É a relé do mar? Não, Papai Regia, eu sou do bem, eu sou da DC Superreiro Eu sou assim, apenas um pouco travessa, essa peca Será, amiguinhos? Será que ela não é do mar? É apenas travessa e sapeca? É, Papai Regia, eu sou apenas travessa e sapeca É isso mesmo, amiguinhos A Lerquina, a Lerquina Parece que na série que passa na televisão, ela não é má Eu sou apenas um pouco travessa Olha aqui, amiguinhos, a Haller Queen Olha, vem outras bonecas Ah, tem a Mulher Maravilha Ah, tem a Supergirl, a Batgirl Ah, essa eu esqueci o nome E a Era Venenosa Ah, Batgirl, eu tenho A Supergirl Ah, eu não, né, Papai Regia Ah, as minhas filhas Olha, amiguinhos Vamos abrir ela agora Papai Regia, eu sou do bem Ela é do bem? Eu sou apenas um pouco travessa Mas você vai ser do bem, né, Lerquina Ah, Papai Regia, sim Eu sou só um pouco travessa Gosto de fazer umas travessuras Mas eu sou do bem A Lerquina tem mais nésse Que ela quer, má Mas eu vou conversar com ela Ela vai ser do bem, porque o bem sempre vence o mal É isso aí, amiguinhos Vamos abrir a Lerquina Amiguinhos, tesoura Ah, tesoura Muito cuidado com a tesoura Porque tesoura faz todói Vamos abrir, Papai Regia Vamos lá, amiguinhos Ah, descer Supergirl Ah, eu vou sair da caixa Olha, amiguinhos Como é que abre, Papai Regia Vamos abrir por aqui Vamos abrir por aqui Ah, Papai Regia, cuidado Cuidado Olha, amiguinhos A Lerquina Olha, amiguinhos Eu abri a Lerquina Oi, amiguinhos do YouTube Amiguinha Ah, olha a Lerquina Olha o óculos dela Ai, o cabelo O cabelo é de verdade Ai, a minha filha vai adorar Olha, ela vem com martelo Aqui é a escola High School Olha, amiguinhos A bota dela Olha, que legal Mas tem as cordinhas Papai Regia Papai Regia Me tira as cordinhas Me tira as cordinhas Ah, vamos tirar as cordinhas dela, amiguinhos Olha, amiguinhos Eu tirei ela da caixa Ai, o papel O papel no lixo Oi, Papai Regia Olha o martelo dela Ai, Papai Regia O meu martelo Tá preso com cordinha Tira a cordinha do meu martelo Oi, amiguinhos Oi, amiguinhos Eu sou a Lerquina Oi, amiguinhos do YouTube Eu tirei a Lerquina Oi, amiguinhos do YouTube Oi, amiguinhos Olha Como ela é legal Ai, minha filha Vai adorar Olha aqui O cabelo dela, né Tem um negócio azul Olha o óculos dela Ah, Papai Regia É meus óculos Olha os olhos azuis Aqui o cabelo é vermelho Ah, aqui o cabelo é azul Olha a roupa dela É uma roupa assim Meio de palhaço, né Porque a Lerquina Namorada do Coringa Olha uma meia Ah, uma meia é vermelha Uma meia é preta Olha a Lerquina Olha a Lerquina Você confundiu as meias Uma vermelha Outra preta É assim mesmo Ah, Papai Regia É assim mesmo Essa é a minha roupa Olha, amiguinhos Uma meia vermelha Uma meia preta Olha, um short azul Aqui ela tem um cinto Ah, que legal Olha atrás dela Ah, o cabelo dela Ah, amiguinhos Eu sou toda articulada Olha Ah, ela mexe o braço Ah, o bem Sempre vence o mal Ah, mas a Lerquina A Lerquina, a Lerquina Mas a Lerquina Você não é mal Você não é mal Não, Papai G Eu sou boazinha Eu sou boazinha Da DC Super Hero Sozinho Um pouco travessa A Lerquina Todo articulada Ah, Papai Regia Papai G Fala, Lerquina Ai, minha cabeça Meu martelo Olha o martelo Ah, tchum, 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 tchum Olha, Lerquina Esse martelo Ah, Papai G Tchum, tchum É o martelo do bem Olha, amiguinhos O martelo O martelo dela Ah Ai, ai, ai Não, não, não Olha, amiguinhos O martelo dela é de madeira Pá, 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 pá Ah O que? Que legal Olha o martelo dela Ai, Papai G Coloca o martelo na minha mão Vou colocar Vou colocar o martelo na sua mão Olha Agora Agora eu tô com o meu martelo Olha, amiguinhos O martelo na mão da Lerquina Ah Lerquina Pra quê? Esse martelo Ah Esse martelo é para combater o mal O bem Sempre vê se o mal Mas, amiguinhos Ah, é o martelo Caiu Ai, pronto O martelo está de volta Mas, amiguinhos Amiguinhos Do YouTube Martelo é coisa séria Martelo A gente não pode brincar Esse martelo aqui É de brinquedo É isso mesmo, amiguinhos Não brinquem com martelo Ah Pode fazer dodói Ah Papai G Papai G Cadê minhas amigas Ah Elas já estão chegando A Lerquina Ah Eu sou o Batiguel Oi, A Lerquina Ah Batiguel, minha amiga Tudo bem Tudo bem, A Lerquina Ah Seja bem-vinda Ah Mas tem muita travessura Ouviu Ah Pode deixar Eu sou do bem Mas cadê a nossa amiga Super Gal Eu sou a Super Gal Estou aqui A Lerquina Ah Oi, minha amiga Super Gal Tudo bem Tudo bem, A Lerquina Seja bem-vinda Ah Que bom estar aqui No mundo dos brinquedos Eu sou a Lerquina Eu sou a Lerquina Coringa Coringa Acorde Coringão Acorde A Lerquina Saiu da caixa O que? Loki, Loki Hora de atacar O que? A Lerquina Agora ela vai virar do mal A Lerquina Está ali Eu vou atacar ela Vou jogar o meu feitiço A Lerquina A Lerquina Parei Oh Oh, não É o Loki O irmão do Thor Aquele bruxo do mal O que você quer Loki? Você vai ser do mal E agora? Nunca Nunca Eu vou ser do mal Eu sou assim Apenas um pouco Travessa Mas eu sou do bem Porque o bem Sempre vence o mal Amiguinhos Amiguinhos Youtube O Loki O Loki apareceu Apareceu e vai querer Jogar um feitiço Na Lerquina E agora? E agora? Será? Será que o mal vai vencer? Não, amiguinhos O bem sempre vence o mal O bem sempre vence o mal O bem vai vencer, amiguinhos No próximo vídeo A continuação No próximo vídeo A continuação Vamos torcer Porque o bem vai vencer Amiguinhos Se gostaram do vídeo Clique no gostei E compartilhe Até o próximo vídeo Ai Que o Loki vai fazer